Música Você sabia que a produção de lixo eletrônico hoje chega a mais de 50 milhões de toneladas? E até 2030, esse número assustador pode chegar a 74 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Você já parou para pensar no que acontece com seus eletrônicos? Depois que eles não tem mais condições de uso, o Brasil é um dos países que mais geram lixo eletrônico no mundo. Estima-se que 87% dos lares possuem algum tipo de equipamento para descarte. Além disso, o plástico está presente nos eletrônicos e é um dos maiores vilões para o nosso ecossistema. E esse é o nosso projeto, que ali é um grande centro de qualificação profissionalizante de tratamento de resíduo eletrônico e de reuso de computadores, que depois são encaminhados para a inclusão digital em todo o país. Os computadores que chegam e têm condição de uso passam por um processo de manutenção completa e por uma série de testes para que possam ser doados para projetos de inclusão digital. O lixo eletrônico que não possui mais uso será tratado, classificado, desmanchado e, depois de separados dos seus resíduos, serão encaminhados para a reciclagem e correta destinação. Tudo isso promove inclusão digital e geração de renda para toda a sociedade. Além da preservação do meio ambiente, uma vez que esses resíduos voltam como novos produtos para a sociedade. Nós somos a Programa do Futuro! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Vilmar Simeon. Eu sou coordenador e fundador da UNG, chamado Programa do Futuro, que, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, Secretaria de Educação e Secretaria de Ciência e Tecnologia, estamos realizando a gincana de descarte dos rescláveis nas escolas. Nós estamos muito felizes por este momento, poder contar com a participação de todos vocês para que a gente faça essa corrente do bem em prol do meio ambiente, evitando que dezenas e dezenas de quilos, de toneladas de eletrônicos sejam descartados em vias públicas. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Antes, eu queria trazer uma mensagem de agradecimento da nossa Secretária de Educação, que fez questão de gravar, e eu vou passar para vocês aqui agora. Obrigado. 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 É uma honra trabalhar com a senhora e obrigado também a todos os coordenadores regionais de ensino por terem aderido à campanha conosco, juntamente com os diretores de escola e os professores. Queria trazer também uma mensagem do secretário Jovão Márcio, de Ciência e Tecnologia aqui do Distrito Federal, que ele fez questão de gravar para cada um de vocês. Então é isso. Nós queremos fazer em Brasília uma verdadeira cultura para que as pessoas façam o descarte do lixo eletrônico. Esses computadores usados nós reaproveitamos, doamos para os alunos de baixa renda e muito mais. Vá, acesse o nosso site, veja, para que você possa conhecer a nossa reciclotação. Secretário Jovão Márcio, muito obrigado. O senhor tem sido um super parceiro e a gente é muito feliz aí do esforço que o senhor tem feito para transformar a Brasília a capital mais sustentável do Brasil e uma referência para o Brasil e para o mundo no tratamento e a gestão de lixo eletrônico. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês agora. A gente preparou esse vídeo, esse material pedagógico aqui, para que todo mundo possa conhecer um pouco mais do trabalho que é feito depois que esses eletrônicos são descartados com vocês. O primeiro vídeo mostra para vocês lá o nosso trabalho. Ele acontece aqui na cidade do Gamba. Se chama Reciclotec. E eu trouxe mais algumas informações que eu espero compartilhar aqui pelas próximas telas com vocês agora. Antes de mais nada, a gente precisa entender aonde estão esses eletrônicos que vocês trazem para a gente. O eletrônico, a grande maioria das pessoas não sabem que ele é um lixo, que ele é um resíduo, que depois da sua vida útil ele precisa ter um destino correto. A grande maioria não sabe disso. E vocês em casa geram resíduos todos os dias, seja lá tinha de alumínio, da bebida, a garrafa pet do refrigerante, a sacolinha de supermercado, a caixa de papelão, o caderno velho que o papel já não presta mais. Mas quase nunca a gente se dá conta de resíduos super importantes e que estão presentes no nosso dia a dia, como é o caso dos pneus de carro, dos medicamentos, o remédio para dor de cabeça, depois que não tem mais condições de uso, que a gente precisa descartá-lo de maneira correta. E também os eletrônicos. Quando eu falo eletrônico, estamos falando do celular, do carregador, do fone de ouvido, mas estamos falando do computador, da TV velha, da pilha e da bateria, por exemplo. E o lugar clássico que todo mundo guarda desses equipamentos geralmente é no guarda-roupa, né? O guarda-roupa da casa, que é um lugar que a gente usa pouco, geralmente tem um espaço sobrando e tem as roupas, os cobertores ali para escondê-lo, para que a gente não precise ver. Então é muito comum estar guardado no guarda-roupa, seja grande, pequeno, enfim, ali é um lugar que a gente acaba acumulando sempre. Outro lugar muito clássico é a cama. Aí vocês devem estar pensando, na cama? Onde é que tem lixo eletrônico na cama? Pois é, o lixo eletrônico, ele está aqui entre um colchão e outro, quando você guarda ali, por exemplo, a radiografia de uma fratura que você sofreu, o raio-x. Mas o raio-x é um lixo eletrônico? Pois é, ele é uma revelação, gravada no material, que é a chapa, e aquela chapa é feita de um plástico, é uma composição de PVC com outro plástico, e a revelação, ela utiliza produtos químicos, entre eles a prata, que é um material nobre, uma composição à base de prata. E a gente acaba guardando esses equipamentos aí na casa, muitas vezes sem necessidade. Existem casas que são necessárias, por exemplo, eu tenho problema de coluna, desde os meus 13, 14 anos, eu preciso guardar o histórico das minhas radiografias, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, me arrisco a dizer que mais de 80% das vezes, as pessoas acabam sofrendo ali uma fratura, uma luxação, quebrou um braço, uma perna, alguma coisa assim, e recupera isso, através do tratamento ali, um mês, dois meses depois, já recuperou o braço, a perna até inteiro, e a gente acaba guardando aquela radiografia sem necessidade. E esse é um dos tipos de lixo eletrônico que ficam ali expostos na casa de vocês, e que na grande maioria dos dias, vocês dormem sobre um lixo eletrônico sem saber. E o terceiro exemplo, muito clássico, é a gaveta do escritório, né gente? A mesinha ali, o rack da sala, quem tem o escritório em casa, quem trabalha, enfim, a gente acaba guardando ali, pilha e bateria, a gente acaba guardando o carregador que não funciona mais, mas eu acho que o pior de tudo, é que na grande maioria das vezes, a gente guarda o celular que não presta mais, achando que um dia ele volta a funcionar. Pode ser que o pai, a mãe de vocês, o tio, o irmão mais velho, esteja guardando ali, por exemplo, celulares que não eram nem smartphones, né? E, enfim, com certeza a gente nunca mais volta a utilizar aquilo ali. Pode ser porque ainda tem o chip dentro, pode ser porque as fotos estão lá, pode ser porque a relação de contato está, mas a verdade é que aquele equipamento já não vai ter mais condições de uso e a gente acaba guardando. Então, esses são três lugares muito clássicos e a grande pergunta é o que acontece com esses eletrônicos depois, né? O que a gente problematizou ali no início do vídeo. É importante também a gente saber que esses equipamentos, quando chegam aqui no Reciclotec para a gente poder tratar, eles são classificados em quatro tipos diferentes de eletrônicos. E a gente classifica em quatro linhas de atuação. Então, a gente tem a linha branca, que são os equipamentos que esquentam ou esfriam, como é o caso do forno, do micro-ondas, da geladeira, do ar-condicionado. A gente tem a linha azul, que são os elétrons domésticos, como a batedeira, o ventilador, o aspirador de pó, o chuveiro, alguma coisa assim. E a linha marrom, que são os equipamentos de som, imagem e vídeo. A televisão, o vomitítero, o receptor da TV a cabo, a câmera fotográfica, o MP3 player, até o rádio do carro, é um equipamento da linha marrom. E a linha verde, por fim, é a linha onde estão os equipamentos de informática, como os computadores, tablets, notebooks, roteadura, impressores, câmera, até os grandes computadores, como são os mainframes. Então, quando chega, a gente classifica por essas quatro linhas. A nossa unidade fica no Gama. Para quem conhece o Gama, fica no setor de indústrias, bem na frente do centro da escola classe 1 do Gama, o Colégio C&G, né? E todo o trabalho é feito ali, e o nosso raio de atuação envolve o Distrito Federal, prioritariamente, mas também os estados aqui de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A nossa unidade dentro, ela está preparada, então, para receber esses materiais. Então, a gente tem ali em cima uma unidade de recebimento, depois um espaço para estocagem, é uma área coberta, protegida, monitorada, onde é estocado tudo que chega para a gente. Embaixo, a parte de recondicionamento de computadores, numa parceria entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Educação do DF, nós estamos revitalizando vários laboratórios de computadores nas escolas, para que vocês possam continuar estudando, tendo o computador como ferramenta pedagógica, e também vamos começar a entregar computadores para as escolas pelos próximos dias. Já entregamos para algumas em comunidades rurais. E, por fim, esse último espaço é onde nós tratamos o lixo eletrônico, onde é feita a separação e a destinação do lixo eletrônico. Tá, mas e o lixo eletrônico? Como é que é isso? Então, entre os lixos, nós temos principalmente o plástico. Não sei se vocês já perceberam, mas a capinha do celular de vocês é feita de um plástico. O mouse que você utiliza no computador, você está segurando um plástico. A TV, ela tem um plástico na frente dela, que é aquela parte preta toda, né? Que reveste a TV. E por aí vai. Mas antes do lixo chegar para a gente, as pessoas podem deixar o lixo eletrônico nas escolas, como essa gincana que vocês estão participando. Mas e depois que passa a gincana? Aí nós implantamos uma série de pontos na cidade, dentro de Brasília, né? Do Distrito Federal, onde a população pode ir lá e deixar seus eletrônicos. Então, essas são as caixas, são os PEVs. Aqui tem uma animação 3D, ó. Dá para vocês verem melhor como que funciona esses PEVs. São caixas protegidas. Estão nas unidades do SESC, do SESI, do SENAI, algumas estações do metrô, alguns shoppings de Brasília, quase todas as unidades das administrações regionais, fora alguns outros parceiros que estão se dispondo a receber também, como igrejas e tudo mais. Hoje a gente tem mais de 100 unidades. Essa ação só foi possível graças à parceria com a Fundação Dia Para Pesquisa, a FAPDF e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas ela só se justifica a partir do momento que a população utiliza esses equipamentos para descartarem de maneira correta lá os seus eletrônicos. Então, as pessoas podem ir e deixar seus computadores, impressoras, celulares, tablets, eletrônicos, e para volumes grandes, né? Como é o caso de geladeiras, ar-condicionado, computadores de grande porte ou grande volume, a população pode procurar a gente no nosso site, doem-seu-computador.org.br ou pelo nosso telefone ou WhatsApp 3559-1111. Vocês podem solicitar que a gente faz a coleta, lá onde tiver o material. E aí, também temos unidades de algumas lojas, como é o caso, por exemplo, da Casas Bahia, onde quase todas as lojas aqui em Brasília são pontos de descarte dela. E para o 2022, ano que vem, a gente vai começar a instalar também em supermercados e ampliar a atuação dentro dos shoppings, certo? Essa daqui é uma imagem super legal, é a estação do metrô Guará, onde quando a pessoa sai ali da estação, já tem um ponto de coleta, bem fácil, bem simples, para a pessoa poder passar lá e descartar seus eletrônicos da melhor maneira possível. Nós também começamos a fazer umas ações chamadas drive-thru. O que são os drive-thrus? São pontos da cidade, onde nós vamos, geralmente, na sexta-feira, na quinta-feira e sempre, sábado e domingo, a gente leva essa estrutura, ela é composta por um ônibus, pelo caminhão, pelas tendas e pela van, ou esse carro menor de apoio, para que as pessoas possam sair. A nossa ideia era fazer uma ação maior, só que a pandemia do Covid-19 impôs algumas limitações para a gente. Então, a gente pensou no drive-thru para que as pessoas possam trazer seus eletrônicos, parar no carro e deixar para a gente. Quem não tem carro, não tem problema. Você pode trazer a pé, você pode trazer de bicicleta e se você não puder trazer para a gente, você pode ir até a nossa tenda, até o nosso drive-thru, que a nossa equipe pega o carro e vai até a sua casa buscar os seus equipamentos eletrônicos. O importante é vocês liberarem espaço em casa, é tirar dali os eletrônicos, que não tem mais condições de uso. isso fez com que a gente fizesse caravanas, esses drive-thru em todas as cidades do Distrito Federal. Várias cidades nós repetimos, como é o caso do Varjão, da Fercal, da Estrutural, do Plano Piloto, que foi a cidade que nós mais fizemos caravanas até agora de drive-thru. Por que o Plano Piloto? Porque várias empresas começaram a aderir, embaixadas, órgãos públicos, organismos internacionais, e o drive-thru acabou virando um sucesso pela importância do descarte, pela maneira como a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia e a equipe da Fundação de Amparapesquisa incorporaram esse processo e levaram tão a sério aqui pela frente. Ali duas imagens de destaque, para vocês verem, na Embaixada da Itália, a gente teve até descarte de aparelhos de ar-condicionado e geladeiras, chamadas refrigeradoras. Essas são matérias de divulgação, sempre no site do governo do Distrito Federal está divulgado, mas a gente divulga também nas nossas redes, quem quiser seguir, arroba Reciclotec, a gente sempre avisa com pelo menos uma semana antes para que as pessoas possam acompanhar. E isso passou a virar rotina dentro de Brasília. Então fizemos até agora 75 caravanas, 75 ações de descarte ao longo de um ano, exatamente faz um ano que nós começamos, mas a gente tinha necessidade de levar isso para as escolas. Por quê? Porque quando a gente faz na rua, é o público adulto que está coletando o material. Mas quando a gente leva para as escolas, aí já são as crianças e os adolescentes. A gente consegue ter um diálogo melhor e a gente sabe que vocês acabam levando isso para a família e convencendo o pai e a mãe a descartar aquilo que não tem mais condições de uso. Por isso que é tão importante para a gente essa gincana com as escolas. Ok? Aqui só para vocês verem o quanto que o volume do lixo eletrônico de coleta nosso disparou nesse mês, depois que a gente entrou com as caravanas nas escolas, a gincana nas escolas, deu um salto aí de quase 10 vezes o volume que a gente estava coletando, certo? E em 2021, a gente também iniciou o trabalho com o ônibus. Eu vou mostrar o livro para vocês. Esse ônibus é super legal. O ano que vem, 2022, a gente quer levar os ônibus para dentro das escolas. E estamos começando a participar dos primeiros eventos que estão acontecendo em Brasília. Mas a nossa ação prioritária é a gincana com as escolas que a gente está fazendo com vocês e que as coisas estão acontecendo até agora. Então, a grande pergunta que as pessoas fazem é o que vira esse lixo eletrônico? O que acontece com ele depois que ele chega aqui na sede da Programa do Futuro? Então, nós separamos ele e tiramos esses 16 tipos diferentes de resíduos. Então, se chega para a gente o fone de ouvido, o computador, o notebook, o celular, uma impressora velha ou não, funcionando ou não, quebrada ou não, nós tiramos desse material esses 16 resíduos, que são ferro, alumínio, processador, cobre, quatro tipos de plástico, até mesmo papel isopor, que são as embalagens que você guarda na tua casa para poder levar o resíduo para a gente. E eles são classificados nessas quatro categorias. Os ferrosos, os polímeros, os placos de circuito e os materiais diversos. Mas aí, até aqui, talvez vocês também não entenderam, né? Então, vamos de maneira prática. Esses 16 tipos de material saem daqui e se transformam em novas matérias-primas. Gente, se a gente recicla e faz nova matéria-prima, a gente deixa de ir na natureza tirar. E quando a gente deixa de ir na natureza, a gente passa a ser sustentável e a gente passa a cuidar melhor do planeta. Tá bom, mas eu não entendi ainda. Então, vamos para casas práticas. Ferro. O que a gente faz com o ferro? O ferro, nós fazemos ver... Nós não, né? Nós mandamos para a indústria que recicla. Ela faz novos bergalhões de ferro. Esses bergalhões são utilizados, por exemplo, para construir casas. É feita a coluna, que é o que sustenta a casa em pé. Ou é feita a base, que é o que sustenta a casa no chão. Mas também é feito esses perfilados, novos computadores e até mesmo o carro. Não sei se vocês sabem, mas a grande estrutura do carro é toda feita de ferro, né? O cobre, ele pode ser feito desde a caneca de moscomulha, essas bebidas ali que aparecem, mas ele é 98% dos casos. Ele é utilizado para fazer novos fios. Todo fio de energia hoje, quase todo, né? 99% é feito de cobre. Então, o teu fone de ouvido quebrado, amanhã depois ele vira um fio de alta tensão, ou vice-versa. E o alumínio pode ser feito, por exemplo, panelas ou novas peças de computadores, como é o caso do dissipador, que é o que mantém o processador do computador trabalhando em temperatura ambiente. Já os polímeros são os plásticos, né? Ou alguns componentes de borracha. Nós fazemos novos equipamentos, novos ar-condicionados, impressoras, televisão, mas também caixas plásticas, balde, bacias, madeira plástica e mesas, por exemplo. Aqui, ganha um conceito super legal. Talvez vocês não saibam, mas cinco anos para cá, todas as impressoras produzidas no Brasil, elas são feitas com material reciclado. E elas são projetadas para terem um uso maior, uma resistência maior, mas para serem feitas com material reciclado. Então, se vocês olharem, quando vocês passarem no shopping ou alguma loja que tenha uma impressora nova, vocês vão perceber que o material dela já não é mais brilhoso. Ele é fosco. É um branco, bonito e tudo mais. Ele é fosco. Porque o material reciclado, ele não dá brilho. E ela é feita 100% com material reciclado. A mesma coisa as frentes de ar-condicionado, os fundos dos televisores e tudo mais. Esse é um conceito chamado economia circular. E graças ao projeto Reciclotec, nós viramos referência no Brasil em economia circular na gestão de eletrônicos. É uma coisa que deixa a gente super feliz. Depois, as placas, os processadores, os pentes de memória, viram novos equipamentos eletrônicos, novos computadores, tablets, processadores. E também, em alguns casos, viram joias. Vocês devem saber ou não, não sei, mas o computador, os smartphones, eles possuem alguns componentes que possuem banho a ouro. E depois é extraído. Ouro? É sério? Tem ouro no computador? Tem. Exatamente nos processadores e nas placas de circuito. Vocês já vão ver isso em mais detalhes. E, por fim, os equipamentos diversos. Onde são feitos o rodapé de piso, o acabamento para porcelanato, com o vidro daquelas televisões antigas. O vidro do scanner, por exemplo, são feitos novas garrafas. Os plásticos, que não tem mais condições de uso, são feitos pisos. E o papel é feito a caixa de papelão. E aqui uma coisa bem legal. Não sei se é da idade de vocês ou não, mas as mídias de CD e DVD, aqueles que a gente colocava no som para poder ouvir ou colocava no DVD para assistir filme, antes do Netflix e do YouTube bombar, aquilo lá é feito de um plástico chamado policarbonato. E no policarbonato é feito hoje, por exemplo, o farol de carro. O farol de carro não é mais feito de vidro, é feito de plástico transparente. E o policarbonato é um dos plásticos mais nobres que existem na natureza. Legal, né, gente? E o mais impressionante, vocês sabiam que as Olimpíadas de Tóquio, que aconteceram este ano, 2021, todas as medalhas foram feitas utilizando ouro, prata e bronze, extraído de equipamentos eletrônicos? Por isso que eu falei para vocês, o Reciclotec, ele virou uma referência mundial, virou a maior experiência dentro do Brasil para a gestão de lixo eletrônico, e a gente participou da construção dessas medalhas desde 2014, que é uma coisa que deixa a gente extremamente feliz. Então, saibam que a gincana que vocês estão participando, vocês participam de uma experiência que é referência para o mundo inteiro, e isso deixa a gente bastante feliz, certo? Como é que vocês podem participar conosco? A gente está validando essa metodologia para a gestão do Reciclotec. Nós queremos replicar isso em várias escolas do Brasil, no Distrito Federal e fora do Distrito Federal, daqui para frente. Multiplicar em outras regiões, fazer com que ela seja mais robusta. E a experiência com vocês tem sido legal. Nós já fizemos isso em Belo Horizonte, em Goiânia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas como está acontecendo no Distrito Federal, está sendo a melhor das experiências para a gente. Então, ajude a gente nesse processo, traga os eletrônicos de vocês que não têm mais condições de uso. Não se esqueça, as escolas estão concorrendo entre si e as escolas que receberem os maiores volumes de eletrônicos. Nós vamos doar laboratórios com computadores recondicionados para essas escolas. Como é que eu faço para participar? Muito legal! Siga a gente lá no Instagram, arroba Reciclotec, Facebook, barra Reciclotec, ou na nossa página, programandofuturo.org.br, barra Reciclotec. Por fim, gente, o que eu queria deixar aqui de recado para vocês. Toda vez que vocês vão comprar um equipamento eletrônico, pergunte para o pai de vocês, para o tio, para o amigo, ou tentem lembrar na memória de vocês. Quando a gente vai comprar um eletrônico novo, seja um fone de ouvido, seja uma TV, a gente geralmente tira o dia para fazer isso. Então, vocês tomam banho, vocês colocam uma roupa boa, vocês vão no shopping, procuram quatro, cinco, seis lojas, ou vão na feira da cidade, procuram nas bancas, vocês procuram o menor preço até achar e compra. Eu uso sempre o caso da TV, né? A TV, quando vai comprar, as pessoas vão para o shopping, sábado, levam a família, almoçam na rua, na volta, instala a TV, pede pizza, configura o Netflix, lá para poder assistir um filme e tudo mais. É um ato, é uma cerimônia comprar uma TV. Não é uma coisa que a gente faz todo dia, a gente faz a cada quatro, cinco anos, né? Que é o tempo de vida útil desses equipamentos. Mas quando esses equipamentos quebram, aí você se exime da responsabilidade. Você não quer levar para um PEV, você não quer deixar numa cooperativa de catadutos, você não quer levar até o Resplotec. Só que existe uma lei de resíduos sólidos que diz que você é responsável por dar destino nos seus equipamentos. Nós, nós somos obrigados, mas nós estamos aqui para facilitar isso. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês? Comprem equipamentos que sejam bons, que sejam antieconômicos, que sejam menor preço. Comprem realmente quando for necessário comprar. Não compre se não for necessário. E quando vocês forem descartar, lembrem que vocês são responsáveis. Isso está instituído em lei. É a lei 12.305 de 2010 que institui a política de resíduos sólidos. Nós não somos obrigados a buscar o lixo de vocês, mas a gente quer tratar ele. Então, leva até um PEV, leve até a nossa sede, entra na rede social para ver onde a gente vai estar no fim de semana e dê o descarte correto. Aquele caminhão ali atrás nós enchemos ele já 110 vezes de eletrônicos. Para vocês entenderem a dimensão do trabalho que a gente está fazendo, imagina 110 caminhões daquele parando na ponte JK e jogando todo esse lixo eletrônico no lago Paranoá. Ou indo na barragem do Descoberto, lá depois da Ceilândia, e aonde vem a água que a gente bebe, imagina a gente pegando todo esse lixo e jogando lá e contaminando a água que a gente vai vender. Então, é isso que o Reciclotec evita que aconteça, que esses equipamentos sejam descartados em guias públicas. Para isso, nós temos o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além do Governo do Distrito Federal. Tá bom? Façam a parte de vocês que nós estamos fazendo a nossa e estamos muito felizes. Obrigado a todos por participarem, todos os professores, todos os coordenadores regionais de ensino, todos os diretores e a toda a população. Um abraço, gente, tudo de bom. e a toda a população.